Música Olá amigos da TV Com. A Casa e Coisa no mês de março está com promoções incríveis. Nós estamos com promoção de escadas, aquela multifuncional, escada de 3 degraus, de 4, de 5. Estamos com promoção também no famoso esfregão, que é aquele que nós já apresentamos outras vezes, para você limpar o piso. Nós também estamos com promoção de cadeados, de pilha. Estamos com promoções na área de cozinha, aquela papa migalhas. Então eu convido vocês a virem na Casa e Coisa, conhecer as nossas novidades, que inclusive eu vou mostrar uma aqui para vocês. Olha que lindo esse porta-sabonete líquido. Vai ficar super estiloso no seu banheiro. E a gente tem muito mais. Venham conferir as nossas promoções. Vem para a Casa e Coisa. Música 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 Música